Bom, gente, aí está nosso querido Sony, o peixe, o Sonic. Ele é azulzinho, morava numa beterra minúscula. Quando ele veio, eu achei muito deprimido dentro daquela coisinha minúscula. E aí, nossa família decidiu fazer um aquário grande pra ele. E aí, juntamos todos, cada um comprou uma coisa. Só a Laura que ainda não deu nada. Mas, vamos lá, a Laura vai comprar a folha pro peixe beta dormir. E tá ele aí todo feliz, todo sereleque. Hoje a gente fez a limpeza, a gente ainda não tá medindo o TPA, o PH, aliás. Porque a gente não tem a indústria e que em Bulhões não vende essas coisas. Mas, ele tá felizinho. A ponta da causa pro Ida já veio desse jeito. Olha o tanto que ele tá satisfeito dentro desse aquário novo. Hoje nós colocamos o aquecedor e a... o medidor de temperatura. A medidatura tá de 23 e 74. Aquecemos o... ligamos o... coisa agora. Coloquei hoje também mais mil do meu marido das mídias, que a gente não sabia que era necessário. Aprendemos do Mr. Beta, o Sr. Beta. Colocamos... eu coloco o plástico em cima, porque eu ainda não tenho o acrílico pra colocar aqui. Tá lá o nosso... nosso filtro trabalhando. O nosso querido Sonny andando pra todo lado. Ele vem nessa... nessa beteira aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Minuto. E o tamanzinho que era. Esse tamanzinho. Olha o tamanho, a diferença de tamanho. Você vê? E ela vem nessa beteira. E desde então, a gente tá aprendendo a cultivar. A cuidar dele. Porque não é só ter, né? O bichinho tem que ter qualidade de vida. Essa coisa da limpeza do aquário. E lá tá ele. Todo feliz. Todo sereleque. A gente só quer que ele vive bem e tenha qualidade de vida. Porque viver em caixa pequena não merece não, coitado. Tão lindinho. Só fico triste que o coitado não pode ter outros betas com ele, que não ele mata, né? Mas a gente pretende colocar umas plantinhas aí, naturais. Tanto é que o substrato que a gente colocou é substrato fértil. Já com esse propósito. Mas não vou colocar muito, não. Vou colocar só uma. Só pra poder ele ter um verdinhozinho lá dentro. Umas pedras. E diz que é bom ter calho também. Então nós vamos pro galho também. E é isso. A gente não precisa deixar o animal viver numa beteira a vida inteira, não. Ele pode ter um aquário maior. E ter uma vida boa sem muito gasto. Não é muito caro. Olha pra você ver. Vida boa, ó. Nada não feliz. Deus só quer isso. Que a gente ajuda os outros a serem felizes. Tchau.